Todo mundo aí, né? Bala pra todo mundo, velho. Bala pra todo mundo. E aí quem gosta? Torcedor gosta. Vê, Tigrão. Agora, ah, menos um, menos um, ah, menos um, ah, que loucura. Não é, velho? Pô, colocou... Olha lá, velho, olha lá. Colocaram o papel nas costas do amigo, tá ligado, velho? Olha lá, olha lá, olha lá. E aí, que loucura, loucura. Vamos ver até onde vai, né, velho? Vamos até onde vai esse menos um aí, velho. Vamos ver, velho. Ai. E... Xertion. Mano, tem brasileiro tão espírito de...